Música Nós vamos dirigir um dia e o Chico apagou-se Música Fizemos a última praxe Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico virei Também foi eu e o Chico virei Viajamos muitos dias Pra chegar em Toro Vinho Aonde nós passem a noite No mar a festa do divino Música A festa estava no voo Mas antes não tivesse vindo O Chico foi baleado Por um morrimento desconhecido Parquei de compra do iás Para o meu companheiro Acabou-se o som da rio Acabou-se o Chico virei Música Detorou-se da minha tragédia Fiquei e mais adorreci Fiquei e mais adorreci Música Aplicado O coração Fiz a ele O Chico Mineiro Era meu Legitinho Obrigado